Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o meu Senécio Jacobicene, como que eu cultivava ele, como que eu cultivo agora, o que aconteceu com ele antes, o que que tá acontecendo com ele agora. Então, antes de continuar aqui, né, eu quero me apresentar pra vocês, eu sou a Denise Fonseca e eu quero pedir pra você que tá chegando por aqui agora, se inscrever no canal, tá, e ficar comigo aqui até o final. Olha, gente, eu já tinha tido duas mudinhas desse Senécio, Senécio Jacobicene, e eu cultivava lá em cima, no meu terraço, eu tô aqui embaixo do quintal, tá. Então, o que que aconteceu? A primeira, eu não consegui, ela acabou morrendo, não sei porquê, eu acho que eu dei muito pouco sol pra ela, na época eu ainda não tinha estufa, eu não sei o que que houve, falta de experiência, né, e ela morreu. Aí, depois, eu recebi mais pra vender, né, aí eu tirei, vendi todas e fiquei com uma muda pra mim. Aí, aquela muda tava indo bem, ela começou a crescer, a ficar linda, só que uma amiga me pediu, né, pra vender e tal, aquelas coisinhas todas, e eu fui e vendi pra ela, eu fiquei sem o meu Senécio Jacobicene. E depois eu consegui uma outra muda, que eu também tava cultivando lá em cima, mas ela tava demorando muito, gente, a se desenvolver. Ela tava indo bem, tava bem verdinha, tava viciosa, mas ela tava custando, ela não saía daquilo por nada. E o que que eu resolvi fazer? Eu trouxe ela aqui pra baixo. E quando eu coloquei ela aqui embaixo, né, ela pegava uma quantidade maior de sol, sol direto, porque aqui, vocês sabem, né, aqui eu não tenho sombrite, aqui eu não tenho lona, aqui eu não tenho nada. Elas ficam a céu aberto. E eu percebi que ela gostou desse clima, né, desse sol nela. Também foi na época do outono, né, ela não chegou a pegar o verão aqui. E ela ficou assim, gente, ela começou a crescer e a crescer, e eu resolvi colocar ela nesse vasinho aqui, ó, de parede. Eu coloquei ela mesmo na parede, antes mesmo de pintar, e ela tá aí, olha, ela cresceu tanto. Ele, né, que é o Senécio, ele cresceu tanto, gente, que olha, ele já tá pendente, já tá lindo. Era uma mudinha de... uma mudinha só, uma muda só, já tem várias mudas, vocês estão vendo, ó. Eu acho até que ele cresce mais pra cá, né, porque o sol da tarde vem todo aqui do lado da direita, né. Quando ele pega sol aqui, gente, pra vocês terem uma ideia, aqui no muro, ele pega sol desde oito e meia da manhã, que ele pega sol assim de frente, né, que é quando o sol nasce, e depois o sol vai indo pra lá, pra aqui pro lado da direita, e ele pega sol até o sol ir embora, até tipo assim, umas cinco horas da tarde, e ele cresceu muito, gente, ó. Já tá dando raizinhas aqui, tá vendo no tronquinho, ó? Já tá dando raizinha, porque eu acredito que ele esteja procurando um apoio, né, e ele tá assim, gente, todo lindo. Tá com esses fiozinhos rosa, né, pelo tronquinho, tá ficando com o caulezinho dele todo rosadinho, por trás das folhas também. E o verde tá assim, ó, bem intenso. Como eu faço pra cuidar dele, gente? Além da exposição do sol, né, que eu já falei, né, que ele gostou, aqui, gente, eu moro no Rio de Janeiro, tá? É uma cidade muito quente. Olha, pra vocês terem uma ideia, nós estamos no inverno e tá fazendo 37 graus aqui no Rio de Janeiro. Então, pra vocês terem uma noção de como o sol é quente. Então, gente, olha, eu percebi que ele aguenta bem a secura. Eu só molho ele quando o substrato dele tá muito seco. Às vezes eu passo três, quatro dias sem regar as plantinhas aqui de baixo. E quando eu rego, eu rego abundantemente. Por quê? As plantinhas aqui de baixo do quintal eu rego com a mangueira. Eu não rego com regador, né, porque estão em vasos maiores, né, e eu prefiro regar com a mangueira. Até porque é mais rápido, né, mas nem porque é mais rápido que eu deixo de observar minhas plantinhas, gente, tá? Eu fico bem de olho, eu gosto de observar bem o crescimento delas. E ele tá assim, gente, eu faço assim, olha, eu ligo a mangueira e eu molho ele bastante. Eu molho bem as folhinhas, porque pra refrescar, né, bastante a folhinha dele. E o substrato também, eu fico, eu rego, rego até a água sair pelo fundo do vaso, né, pelo furo. Então tá aí, gente, tá? E a adubação que eu faço nele, eu adubo com um chazinho de farinha de osso, né? Normalmente, eu adubava antes uma vez por semana, o ideal é a gente adubar uma vez por semana, tá? Mas aí depois, por falta de tempo, eu passei a adubar de 15 em 15 dias com um chazinho de farinha de osso. E pra ser bem sincera com vocês, essas plantinhas que estão aqui embaixo, eu tenho adubado só uma vez por mês com um chazinho de farinha de osso. Aí lá de cima, não, eu adubo de 15 em 15. E mais além disso, eu coloco umas bolinhas de osmocote. Quando eu coloquei ele aqui na parede, nesse vasinho, eu coloquei umas bolinhas de osmocote nele, né? Então, toda vez que a gente rega, a gente rega por cima das bolinhas de osmocote. E o osmocote, como é um adubo de liberação lenta, ele vai liberando os nutrientes lentamente pra plantinha. Então, deu nisso, gente. Juntou o calorzinho que ele gosta, né, de sol direto, né? Juntou a rega, né? Porque ele, eu não deixo ele com substrato úmido. Eu nem sei se ele gosta, gente, tá? Eu sei que eu rego ele, quando eu chego a regar novamente, o substrato dele já tá bem seco, tá? Nesse calor, assim, que tá fazendo, de inverno, né, 37 graus, eu tô regando de 3 em 3 dias, tá? Aqui embaixo dele, olha, deixa eu mostrar rapidinho pra vocês. Eu tenho as minhas rosas do deserto, né, que estão todas jogadinhas aqui dentro do canteiro, né? Então, tá aí, gente. Elas estão sempre florescendo, sempre. Essa aqui tem o botão mais vermelhinho, né, florzinha. E essa aqui é mais rosadinha. E aqui na árvore, gente, na goiabeira, eu tenho as minhas bromélias. Essa daqui é a bola de fogo. As outras eu tirei daqui, né, porque eu vou ter que amarrá-las mais, né? Porque o barbantinho de juta, ele vai arrebentando, né? Porque fica no tempo, então eu vou ter que prender melhor. Mas essas daqui ficaram. E olha como elas estão bem vermelhas já, gente. É minha bromélia, ela é conhecida como bromélia bola de fogo. Muito linda. E elas estão crescendo. Já nasceu até essa mudinha aqui. Olha que muda linda que ela deu. Tá vendo, pessoal? Um show, né? Eu gosto muito de bromélia. Eu sempre quis ter. E eu também vou aproveitar, gente. Eu quero mostrar, que eu quero mostrar. Porque como ela tá linda, gente. Olha a minha azaleia. Vocês lembram que eu mostrei num vídeo, né? Que eu fiz o replante dela. Que ela tava há uns 10 anos no mesmo vaso, sem trocar substrato. Joguei várias mudinhas de dedinho de moça. Tá tudo brotando, gente. As folhinhas, né? Joguei várias folhinhas. E as folhinhas estão todas brotando ali. Então tá aí, gente. Olha a minha azaleia pra vocês. Toda linda. Eu procuro, assim... As flores, eu não gosto de molhar muito, né? Que é pra elas durarem mais tempo, né? Mas assim, eu rego com mangueira, sim, tá? Porque é pra deixar o substrato bem encharcado. E é isso, gente. A forma que eu cultivo, que deu certo, né? Com o meu senesto jacobicênio foi essa, né? Sol direto. No verão, quando o verão vai chegar, ele já não vai ficar mais a céu aberto. Eu espero, né? Que eu já tenha colocado sombrite aqui, né? Que o senhor já tenha vindo. Já tenha colocado sombrite. Já tenha feito a estufa. E até porque eu acho até que ele nem aguentaria. Porque no verão aqui, gente, bate 42, 43 graus. Então eu vou ter mesmo que fazer o sombrite. Porque eu não vou arriscar, né? As minhas plantinhas aqui. Mas mesmo assim, ele ainda vai pegar bastante sol, né? Bastante calor. Olha só como que ele tá rosinha, gente. Olha que coisa linda. Agora fala pra mim, gente. Deixa aqui nos comentários. Quem gosta do senesto jacobicênio, quem tem esse senesto em casa, quem cultiva ele, como que cultiva, como é que ele tá? Fala pra mim, gente. Fala pra gente aqui nos comentários, tá bom? E é isso, gente. Sol rega quando o substrato estiver bem seco e adubação periódica, né? E ele ficou assim, todo lindinho. E daqui a pouco essa parte aqui também vai tá caindo. Já também já vai tá ficando pendente. Não tem muito tempo não, gente. Deve ter uns três meses que ele cresceu isso tudo aqui. Ele tava bem menor. Então, pessoal, eu vou parando o meu vídeo por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? De escutar a forma que eu cultivo, né? De ver como tá o meu senesto jacobicênio e de escutar a historinha dele, tá bom, pessoal? Agora eu vou ficar aguardando o comentário de vocês. Deixa um joinha pra mim. E quem não for inscrito no canal, se inscreva. Ah, e se você puder, compartilha aí com a sua amiga, aquela que tem o senesto jacobicênio e não sabe como cuidar dele, né? Fala pra ela como que eu cultivo o meu, tá bom, pessoal? Um beijo grande. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui.